Olá queridos, tudo na paz? Eu sou a Cate do Sandro e eu sou o Sandro da Cate, bem-vindos ao nosso canal, hoje está limpando, olha as luzinhas aqui, estamos preparados, hoje já está um pouquinho frio, que começou ontem, começou o outono, agora né, então a gente está, hoje já está um bocadinho frio, mas a gente vai trabalhar para deixar aqui mais bonitinho, a gente vai mostrar para você, até já. Olha aí Sandrão, vou dar uma limpada aqui, mostrando a gente que está, depois quando a gente limpar tudo, vocês vão ver também a limpeza aí, está vendo? É isso aí, bora dar uma limpadinha aqui para deixar bonitinho, aqui ó, tinha um pé de framboesa, mas está meio sequinha a nossa framboesa, então aqui tem um pezinho de laranja pequenininho, tem um pezinho de uva, nosso pé de uva, também deu umas uvinhas pequenininhas, mas agora já não tem mais, e aqui a gente tinha uma horta, mas também já não tem mais a horta, mas nós vamos deixar bem bonitinho, depois vocês vão ver como é que vai ficar. Já com luvas preparados, vamos que vamos, né Sandrão? Tem que ser, firme, forte, pequeno e bem que não custa nada. É, olha ali ó, tem uma paisagem, tem uns pinhos, né, como chama Sandrão essa árvore aí, hein? Não é pinheiro não, isso aí é eucalipto, né? A gente tinha aqui uma tenda aqui, bem bonita aqui, em cima desse banquinho, mas tivemos que desmontar ali, ó, está ali debaixo, porque o vento levou, carregou tudo. Então, é isso aí, até já! Camponesinha agora, gente! Aqui é trabalho, pessoal, é trabalho! Ovelhinha! Ovelhinha! Né? Oi, ovelhinha! Vim aqui te ver! Aqui tem essa barreira de uva Muito bonita E a gente gosta de olhar Tinha bastante uva Mas agora já apanharam Já retiraram Geralmente para fazer vinho É bem legal O tempo da colheita Eles falam vinho de mar O Sandro já participou De uma vinho de mar É muito legal Só que na época Ele não tinha filmado Mas é bem bonito E aí Lá atrás tem uma montanha E é isso aí Gente Vocês já devem ter visto Esse cenário aqui Que a gente já fez Vai lá nos cards No segundo vídeo Quando a gente fala Da nossa chegada aqui em Braga Então a gente fez aqui Também O vinho E é isso aí pessoal Olha que lindo Agora já está secando Mas Mesmo assim Eu gosto de olhar É já E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E agora o Sandrão está colocando esse... Arrumando essa cerca aí... Não. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...